Ela foi Miss em 2015, Miss Rondônia, gente. Então temos uma Miss aqui no chupim, que é a Gabriela Rossi. Pode entrar, Gabriela! Pode entrar! Olha o Miss! Vem cá! Oi, Gabriela! Hoje deu certo, Gabriela! Olha só, eu vim mais cedo pra não me atrasar. Caralho! O que aconteceu? Você ficou presa com o Seusvaldo no trânsito? Pra tu ver, mas ainda bem que ele é uma pessoa super simpática, gente boa. Demos uma conversadinha. Conversadinha não? Ele contou a história da vida dele, não foi? Um pouquinho só. Bem de leve. Bem de leve. Que bom tê-la aqui. Eu quero... Você sabe que eu tô louco pra você me responder uma pergunta que eu sou muito curioso, né? Você foi... Você participou do programa lá de férias com o Ex-NemTV, não foi? Sim. A pergunta que eu faço, você me desculpa com todo respeito, você fez amor dentro do programa? Não, cheguei nem perto disso. Viu só? Nem perto? Nem perto. Ai, graças a Deus. É, a gente tava... Meu pai, assim, com todo respeito às outras pessoas que já fizeram mais na minha família, o negócio é um pouco mais... O buraco é mais embaixo. É, eu acho que eu seria deserdada. Muito bem. Seu pai é bravo? Ah, meu pai é. É mesmo? Ele é bem conservador. É mesmo? Ai, quando eu falei que eu... Eu falei, pra vocês terem noção, eu só falei pra minha família que eu iria participar quando eu estava no confinamento um dia antes de entrar. Porque lá eles deixam a gente com o celular. Ele pegou, virou pra mim e falou bem assim, desejo boa sorte, por favor, não mancha o nome da família. Eu falei, tranquilo. É isso. Militação, ele é militar? Não, não é. Ele é engenheiro civil, bacharel em direito, mas ele é muito mais conservadorzão, sabe? Ah, que legal. Muito bem. Gosto de homens conservadores. Como é que você usa o pai? Taço. Ele tá se sindo? Acho que sim, viu? Ah, Taço, seu lindo. Eu queria muito ver a sua régua de engenheiro. Como assim? Não, não. Porque o engenheiro tem aquela régua enorme em T, né? Só que ele é brabo, hein? Aí é gostoso. Gente, se vocês quiserem ver a nossa querida Gabi, entra agora aqui no canal Chupim do YouTube. Você vai conhecer a Gabriela Rossi, vai ver essa mulher maravilhosa. Lindona. E vai poder fazer sua pergunta também aqui no canal Chupim do YouTube. Mas agora, com licença, um pouquinho. Eu tô passando aqui, ó. Eu tô passando o meu beta aqui. Por quê, gente? O frio chegou e você sabia que no inverno o tempo frio acelera o ressecamento dos lábios, deixando eles rachados, sem cor, o que não é nada bonito e nada saudável, né, Bartô? É verdade, Bebe. E toda vez que esfria, isso acontece comigo, é terrível. Por isso, você e todo mundo que quer se cuidar, precisam experimentar o beta, um poderoso hidratante labial. Beta é aquele em formato de bolinha, sabe, gente? São 10 opções de aromas deliciosos. E tem até dois deles. Que, além de hidratar, também colorem os lábios. Tem de cheirinho de baunilha, de morango, melancia. Tem o beta-onca, né, com cheirinho de chocolate. E também o beta-avana, que é esse que eu tô usando, com cheirinho de doce de leite. É uma delícia. Aproveite agora e cuide dos seus lábios com o hidratante labial beta, aquele da bolinha. Acesse betabr.com.br e compre o seu com 30% de desconto usando o cupom METROTRINTA. Betabr.com.br, 30% de desconto, METROTRINTA. Aliás, a Free Brands, que é a marca do Beta, mandou um kit pra você de presente. Ai, que legal! Olha, eu não esperava, gente. Muito obrigada. Muito obrigada também, ó. É o que? Free Brands. Você sabe que Free Brands é a mesma empresa que tem o Free Coke, que você também ganhou aí. Se você abrir, você vai ver. Chique, vamos dar uma olhadinha. Você ganhou o Beta. Acho que você ganhou o Beta de chocolate. Você ganhou de morango. Eu ganhei o de morango. Vamos ver. E o? Ah, e o de doce de leite, que é esse aqui. Doce de leite. É uma delícia. E eu adoro doce de leite. É o meu preferido, além de Free Coke. Tem um monte de coisa aí do Free Brands. Tem bastante coisa. Tá? Pode deixar com o Rodrigo, que ele deixa no seu camarim. Depois eu dou uma olhadinha com carinho. A gente continua. Vamos pra um break rapidinho. E voltamos daqui a pouquinho na Metropolitana. É rapidinho. A gente continua aqui no canal do Chupim do YouTube, que está bombando com perguntas. Tutu. Eu quero saber da sua vida de Miss, né? Porque existe esse mundo muito peculiar de como que é esse bastidor. De como que funciona. De como que funciona, né? E era um desejo seu? Você sempre tinha essa vontade de ser Miss ou não? Faz tanto tempo, gente. 2015. Mais uma vez, Miss. Sempre Miss. É bom deixar claro. É isso. Mas na época eu fazia faculdade… Oh! Meu Deus do céu, mudou tanto, né? Olha! Assim, eu tinha 22 anos. Fazia faculdade de odontologia na época. Mas na verdade, o meu sonho sempre foi fazer algo ligado à mídia. Artes cênicas, eu gostava… Ainda não entendia muito o que era jornalismo, por exemplo. Mas que é o seguinte, eu fui fazer. Então, na época, pra poder tentar desarmar um pouco o meu pai, que era muito conservador. E também pra virar pra ele pra falar que eu queria seguir o meu sonho artístico. Deixa eu usar isso aqui como uma porta de entrada. Que eu tenho certeza que futuramente isso vai me dar uma visibilidade maior pra eu percorrer o caminho. Durante esse percurso, eu fui me apaixonando pela comunicação. Tive a oportunidade de ser repórter do SBT lá em Porto Velho. Então, de programas de entretenimento policial. Eu amava. Então, nisso eu peguei e falei, opa, eu acho que é por aqui o caminho. Deixei a odontologia de lado. E foquei, porque eu iria representar o Miss Rondônia no Miss Brasil. Concurso que na época era sediado pela Band. Mas não era o meu sonho ser Miss, respondendo a tua pergunta. Não era o meu sonho. Mas eu via isso como realmente uma porta de entrada. Eu acho que existem trampolins da vida. E tu pode aproveitar esse meio de caminho pra tu aprender. Pra quando tu chegar lá, tu aproveitar a oportunidade. Foi basicamente o que eu fiz. Ter visibilidade para que eu pudesse depois ter uma oportunidade maior. Que legal. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você tem vontade de participar novamente de um reality? Você participou da MTV? Você participou da Grande Conquista? E está aberta pra novos realities? É a pergunta que todo mundo anda fazendo ultimamente. Mas assim... Desde o ano passado pra cá, eu tive pouco tempo do De Férias com o Ex. Pra Grande Conquista, que foi na Record, né? Então De Férias com o Ex foi gravado em junho do ano passado. Mas foi ao ar no início do ano. Então acaba que a gente curte todo esse pós do programa. Agora, eu tava curtindo, entrei na Grande Conquista. Então foi tudo muito em cima. Minha cabeça ainda tá muito tumultuada. Tô tentando colher ainda frutos disso que eu tive. Então pra esse ano, eu descarto qualquer possibilidade. Mas não fecho portas pra ano que vem. Muito bem. Martô? Olha, já que você falou de Grande Conquista, é um reality que te dá possibilidades de crescer, de ter ganhos, de visibilidade? Ou é um reality meio morno nesse sentido? Tu diz em sentido de seguidor, em sentido... Eu tive retorno zero de seguidor, né? Tiveram algumas pessoas que elas te acompanham e tudo mais. Mas falando de expressão... Ai, eu saí de lá com o mesmo tanto que eu entrei. Mas eu confesso que foi pra mim uma escola. É muito diferente tu entrar num reality show e tu ver como é que é gravado, a proporção de uma equipe por trás pra fazer aquilo acontecer. Então é toda uma logística, assim, que na minha cabeça eu sempre tive curiosidade. Então pra mim foi mais isso. Mas assim, retorno pra esse lado, não muito. Muito bem. Muito bem. Tutu? Nesse sentido, então, você falou do seu pai, eu fiquei curioso também disso. Quando você foi pra Grande Conquista, teve orientações também ou foi mais tranquilo? É porque o de Férias com o Ex pra Grande Conquista é muito diferente, né? Totalmente. É bastante no caso. É umas coisinhas diferentes. Tem umas coisinhas a mais ali na MTV, né? Lá no Grande Conquista, você foi dona da casa. Lá no de Férias com o Ex? Eu fui. Mas na Grande Conquista, por exemplo, eu também me envolvi com alguém. É mesmo? Você se envolveu? É mesmo, me envolvi. Poxa. Mas, por exemplo... Você se apaixona fácil? Eu sou um pouquinho emocionada. É? Qual o seu signo? Eu sou canceriana. Ah, eu também. Tu é? Mas o meu ascendente, ele dá uma equilibrada. O que que é isso? Ele olhou com uma cara... O que que será que tá acontecendo? O que que significa ser canceriana? É porque eu pergunto, mas não tem ideia. O canceriano, ele tem o coração duro. Entendeu? Você também tem? Eu tenho. Eu, assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. E perdoar não significa voltar atrás. Então, eu sou muito rancorosa. Rancada, hein? Eu sou um aquariano com ascendente em gêmeos, né? É bom? Geminiano é meu inferno astral. É, todo mundo fala mal. Todo mundo fala mal. Vai ser o ascendente é? Libra. Libra. Eu não entendo porcaria. É eu. Ascendente, eu sou aquariano. Ascendente em Angola. Eu tenho um amigo que ele aprendeu... Que ele começou a aprender de signo, só porque ele tava muito afim de uma menina que super gostava de signo. Ele fala de tudo. Pergunta se ele acredita ou se ele sabe o que ele tá falando, ele não sabe. Ele só decorou de verdade. Pediu pro chat GPT digitar ali. Ele decorou. E a menina acha que ele é um super astrólogo, assim. Daí eu falo, nossa, o que que é isso? Olha lá! O que que as pessoas não fazem pelo buraquinho nele? Pela coisinha, pelo campo molhado, né? Pelo campo molhado. Olha o desempenho do cara, enquanto uns fazem tudo isso... Mas pelo menos anda tendo um desempenho, porque hoje em dia, entregar a galera não entrega mais nada. Mulherada, tenho certeza que tá difícil aí pra todo mundo, hein? O que que tá acontecendo? Ué, os homens hoje em dia, eles tão tão mal acostumados. Eu não sei se são algumas mulheres, assim, desacostumando eles. Porque assim, até o óbvio, a gente lê, o cavalheirismo, assim, hoje em dia é um absurdo. E se a gente tem esse mínimo, essa migalha, parece que a gente já tem que colocar no patamar de, nossa, esse ganhou mais pontos, porque aquele outro ali, o óbvio, ele não tá entregando. E você acha que isso aconteceu, tá acontecendo por quê? Eu acredito que a gente teve uma grande mudança dos tempos pra cá, né? Se a gente for olhar, por exemplo, toda a nossa trajetória, desde a época dos nossos pais até hoje, a gente teve uma grande mudança. Eu, por exemplo, que eu sou da geração de 1990, eu vejo que eu acompanhei... Gente, a gente já acompanhou IQC, MSN, Orkut, Facebook. O que que eu tô dizendo com isso? Tô dizendo que a gente acompanhou toda uma evolução, da mesma forma que as redes sociais, tecnologias evoluíram, evoluiu nossa forma de pensar e, antigamente, as coisas que eram mais conservadoras, hoje em dia, elas não tão mais tanto, então... Você acha que, hoje em dia, o comportamento dos homens em relação às mulheres foi por causa desse empoderamento feminino que o homem, ele deu uma afastada daquela coisa mais séria com a mulher, medo de alguma situação? Olha, eu acho que tá todo mundo traumatizado. Eu acho que tanto homem quanto mulher, eu acho que tá todo mundo um pouco traumatizado, sabe? Tanto de relações que não deram certo, de expectativas, as pessoas, elas lidam muito com expectativas. Às vezes eu me relaciono com você, por exemplo, e aí eu tô gerando toda uma expectativa na minha cabeça, mas não é como tu vai lidar comigo. E aí a minha expectativa me frustra, mas é um problema meu comigo mesma. Então é como eu tenho que aprender a lidar com as... Eu tenho muito isso, eu crio expectativas. Eu já aprendi a não lidar mais, eu já fui muito coração, por exemplo, eu já fui muito meu signo. O câncer, ele é o quê? Uma pessoa romântica, apegada. Hoje em dia, eu acho que eu tô um pouco tóxica, eu tô um pouco dura, eu tô um pouco fria. Mulher. Mulher não pode ser assim. Não pode. Volte à sua origem, por favor. Entenda, não custa nada. Mas eu acho que, nesse sentido, pra você se tornar uma pessoa assim, normalmente é porque você passou por experiências ruins. Exato. Aí, ó, vem você, tá vendo? Lá vem você, você vinha aqui criticar a classe masculina, Bartô. Ele sempre quer criticar a classe masculina. Você é mais homem, seu Nogê. Sempre. Aí o povo sai daqui sentando a madeira na terra. Odeia criticar hétero. Exatamente. Odeia. Palhaçada. Adora. Tenha um homem pra você, rapaz. Mas normalmente, quando a gente tem essa casca grossa, é porque a gente passou por relacionamentos que não foram legais. Exato. Então você tem essa bagagem, nesse sentido, de relacionamentos que não foram bacanas. A vida inteira eu só namorei. É. É. Eu acho que comecei a namorar com os meus 15, tive namoros longos de 3, 2, 4 anos. Assim, coisas que não deram muito certo, que foram esses mais traumáticos, eu procuro nem contar. Mas eu já tive boas experiências. Mas é claro que a vida vai ensinando a gente a ser mais casca grossa, sim. E os traumáticos, se a gente chegar e perguntar pra eles a versão deles, o que que eles vão falar? Ah, com certeza eles vão apontar um desequilíbrio também da minha vida. Mas eu sou sincera. Eu sou sincera. Você acha que eles não são? Eles não dizem? O quê? Que foi traumático? Ué, mas eles podem dizer a opinião deles, não paga as minhas contas, mas... Posso falar? Os homens estão sofrendo muito nas mãos de mulheres assim. É uma judiação... Mulheres tóxicas. Um absurdo, Brasil! Eu vim aqui... A gente tá criando aqui uma ONG pra homem que teve problemas dessa natureza. Ah, meu Deus do céu. Nós vamos fazer isso. Você vai ver o tanto de homem que vai vir nessa ONG. Vamos lá, mulherada. Vamos lá. Tamo junto. Galera, mulheres. Vocês, mulheres, depois que lançaram os brinquedinhos, vocês largaram a gente. Vocês querem que a gente se dane. Vocês já não dependem mais da gente. Viramos segunda, terceira, quarta opção na vida de vocês. Vocês vão achar a gente sabe aonde? Em mercado. É. Nós vamos estar pendurados lá naqueles envolucros. Pendurados e vocês vão escolher. Ah, é o Tinder. Não, mas onde que encontra? Vamos lá, vamos lá. Pauta, onde que encontra a gente hoje em dia? Porque em festa, tu não vai encontrar gente… Eu nunca usei. Nunca usou na vida? Nunca usei aplicativo na vida. E como que você faz, então? Eu conheço… O Instagram, ele é um Tinder, não é não? Você vai lá, você curte três fotos da pessoa que você gostou. A pessoa, se ela gostar de volta, ela vai curtir de volta. E aí, vocês vão começar um bate-papo. Você tá solteira? Eu tô solteira. Tem tempo? Vai, eu tava… Tem tempo, mas é que eu tava ficando mais sério assim, logo após a grande conquista. Mas aí, depois, não deu certo. Cada um pro seu lado. E aí, agora eu tô solteira. Ciumenta? Muito. Eu sou. Possessiva? Muito. Não, não sou. Porque eu não tenho problema, por exemplo, da pessoa, ela sair com os amigos pra, tipo, ir pra bar e tal. Eu tenho só regra. Tipo, cara, combinado não sai caro. Me avisa só a hora que tá saindo e a hora que tá chegando. Já pediu foto do lugar? Ai, não, né? Porque se pedir, se pedir pra mim, eu juro que eu desligo o celular. Sem celular? Não, ai gente, tá com seus amigos, vai curtir. Acho que todo mundo precisa da sua individualidade. Já colocou chip na carteira, na bolsa? Mas o que que é isso, amigo? Com quem que você tá saindo? Com o carro. Mas me fala, pelo amor de Deus, assim, eu tô aliviada que as minhas histórias estão mais leves. Quem são essas pessoas? Você viu como você é boazinha. Eu tô precisando aumentar o meu nível de toxicidade. Não, eu tô nessa coisa. Tá tranquila. Ô, Tutu, pergunta. Você é exigente? Você falou muito sobre essa questão do homem que o mínimo tá muito. O que é esse mínimo que tá muito, exatamente? Sabe por que eu sou exigente? Porque o que eu posso me proporcionar… Eu não preciso que uma outra pessoa me proporcione. Eu trabalho pra isso. Então eu acho que o mínimo que a pessoa tem que me proporcionar é experiência e qualidade de tempo. Então, me dando experiência e qualidade de tempo, você pode ter certeza que isso tá na minha lista máxima de exigências. Óbvio que junto de respeito, porque falta de respeito pra mim é o auge. Resolveu tá comigo, vai tá comigo. Agora, quer seguir sua vida solteiro? Tranquilo, também é só me avisar que eu sigo a minha. Mas aí, deixa eu seguir. Mas o que tá atrapalhando, então? Ela é da flecha, não é? Ela é da flecha do papo. Isso daí é casca de feri. Eu aviso. Eu aviso onde a pessoa… Ó, comigo é assim. Você já chega combinando, é isso? Tipo… Não, porque eu também acho que tudo tem um tempo determinado. E quando você apressa as coisas, elas perdem a graça. E eu gosto muito de ser conquistada. Como chama seu pai? Tácio. Ô, tá… Tácio. É por isso que sua filha tá solteira. Exatamente, a culpa é sua, Tácio. Ô, Tácio, se manifesta aqui no chat, Tácio. A gente quer fazer algumas perguntas pra você. Por gentileza, o senhor Tácio, se manifesta aqui no chat do canal Chupim do YouTube. Na verdade, ela tá procurando um Tassinho. É, né? Gente, minha mãe fala a mesma coisa. Se ela tá perguntando um Tassinho, ela vai… Eu vou me frustrar. Vai, porque ele vai te colocar na linha. Mas é o que ela quer. Ah, mas eu não tenho problema. Olha lá, olha lá, olha lá. Falei, falei, falei. É um Tassinho que ela precisa. Você que é um Tassinho. Que mulher… Me responde. Sem hipocrisia. Que mulher que não gosta de ser protegida e cuidada. Desculpa, mas eu não sou 100% essas feministas que dizem… Ai, me perdoa quem é. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu gosto, sim. Por quê? Porque eu vi dentro da minha casa o meu pai tratando a minha mãe dessa forma. Quando eu menstruei a primeira vez com 12 anos, o meu pai foi me levar um buquê de rosas no colégio. Ah, que bonitinho! Eu já amo o seu pai. Que bonitinho! O seu pai é maravilhoso. Eu queria casar com ele. Por que eu vou esperar menos? Mas é esse tratamento, então, que você fala que tá faltando? É isso. É, entendeu? Um tratamento de gentileza, cavalheirismo. Poxa, não existe mais. Mas em troca disso, você lavaria as cuecas do seu homem? Não, porque eu não tô pedindo pra lavar a calcinha minha. Olha lá, olha lá. A gente vai ter em comum a Couto, se Deus quiser, com o trabalho dos dois, uma secretária pra fazer isso. Mas você não sabe o quanto é importante uma mulher que vai no tanque, não na máquina. Mas aí, cada um com a sua importância. É no tanque, vai lá no tanque e lava, esfrega a cueca do macho. Você faria o prato do seu amor? Claro. Faz o pratinho? Claro. Já fiz. Aí depois lava. Não tem problema com isso. Gente, qual é o problema? Exemplo, eu acho que cavalheirismo e gentileza pode vir de ambas partes. Levaria café na cama? Já levei, eu já fiz surpresas melhores. É mesmo? Sim. De ser aniversário da pessoa. Eu sou uma pessoa muito querida, eu não sou uma pessoa que só gosto de receber. Também eu sou uma pessoa que eu gosto. É que você também gosta de receber. Exato. Exato. Eu gosto de, por exemplo… E você não tá recebendo muito, pelo visto. Estão chegando um denominador aqui. Não só eu. Tem que ser tacinho. Tem que ser tacinho. Com gentileza. O tacinho não entrou aqui, o tacinho. Tacinho, pelo amor de Deus. O meu pai, ele é meio difícil de mexer com esse tipo de coisa, mas eu tenho certeza que ele tá assistindo. É mesmo? Seu tacinho. Seu tacinho. Seu tacinho, se você estiver ouvindo agora, faz assim, seu tacinho. Vira seu celular assim. Seu tacinho, liga no celular da sua filha. Isso. Que eu conecto aqui, ó. E eu consigo falar com você, tacinho. Eu vou perguntar tudo. Sabe por que eu não vou fazer isso? Hã? Eu não vou fazer isso. Por quê? Deixa eu falar com o seu tacinho, por gentileza. Seu tacinho é nosso, a gente já gosta dele, o tacinho. A gente quer entender um pouquinho. Ele tá lá em Rondônia. Tá em Rondônia. Rapaz, eu não vou fazer isso não, porque se eu ligar, meu pai não deixa ninguém nunca mais falar. Não, mas tudo bem. Deixa ele ligar. Se ele ligar, a gente conecta aqui, ó. Não vai ligar. É iPhone o seu? É. Ó, já tá preparado o cabelo, a gente conecta aqui. Tá sim, liga. Tá sim, liga. Liga, tá sim. Liga, tá sim. Muito bem. Liga, tá sim. Liga, tá sim. Não, mas é essa. Eu acho que ela vai estar com o iPhone o quê, gente? Tá, sim. É iPhone o quê? Não, o meu não é 15 não, gente. O meu é 13 Pro Max. Ah, então. Tem, mas iPhone é tudo igual. Sabe que ela vai ter iPhone 5S, gente? Tem, tá bom. O pessoal, ai, tem que ser o iPhone mais moderno. Isso aqui... Não, não, é o moderno não, gente. O meu tá todo... Olha como... Ah, não pode ser o 15? Ah, o 15 é outra entrada. Ah, a gente é pobre igual. Nossa, querida. Nossa, você é chique. Nossa, tá na hora de trocar de celular. Dois aí pra nós. Gente... Não leva, não. Deixa aqui na rádio. Você é uma mulher tão poderosa. Exato. Mas vira, vira, porque eu quero ver se seu pai vai ligar. Isso vai ligar. Otacinho, liga no celular da sua filha aqui. Ele não vai ligar. Por que você acha que não? Você põe de modo avião, né? Não botei, não. Não botei. Mas ele é tímido, meu pai. Ele é tímido. Ele não gosta muito disso. Tanto que quando eu fui pra Grande Conquista, ele falou pra mim. Olha, não coloca meu nome. Se tiver que aparecer em TV e tudo mais, sua mãe vai por mim. Tá sim. Ele é rígido. Mas não difere as coisas que ele assistiu? Não. Você entrou como ex de quem lá? Eu entrei como ex do Manuel Rafaski e do Diego Superb. O Manuel… Foram dois, né? Foram dois. Nossa. Mas eu achava que ia ser só de um. O Manuel que participou do Big Brother, né? Que era pro Gêmeo, não era? Não era? Ah, sim. Mas não sei, assim, como é que rolou pra descobrir o nome do Manuel. Porque ele não me indicou, nem eu indiquei ele. Então foi uma coisa ali, meio que na hora. Acho que a produção meio que deu uma pesquisada e ficou sabendo assim por trás. Você gostou de ter ido? Adorei. O que que você… Você falou algumas verdades pros seus exes lá? Ah, gente. Eu conversei com o Manuel, porque o Manuel, a minha história com ele, acredito que por isso que descobriram na época que eu fiquei com ele e foi meio que vazou, foi logo quando ele saiu do Big Brother. Ele deu umas escorregadas, umas omitidas aí pra mim. Na época ele tava meio que se relacionando. Então foi uma coisa muito chata. E aí, como a gente acabou ficando, depois, na Sapucaí, ele acabou, nos outros dias, meio que fingindo que não me conhecia. Passaram-se anos e anos e anos. Ele fala que entrou no meu Instagram várias vezes, mas nunca teve, por exemplo, muita coragem de falar comigo. E a gente foi conversar lá dentro do De Férias com o ex. E aí, lá dentro do De Férias, ele me pede desculpa, mas nada disso foi passado. Muita coisa interessante, assim, não é passada no programa. Eles vão cortando a edição, ela é terrível. Mete a faca, meu amigo. Mete mesmo. Porque os caras querem algo. A treta, não, perdão. Mas exemplo, essa conversa minha com ele é uma conversa que poderia ser interessante. Você se sentiu prejudicada pela edição? Não, porque de uma certa forma também não era do nosso interesse que essa conversa viesse a vazar fora de contexto. Porque como na época ele tinha, por exemplo, uma outra pessoa que ele tava se envolvendo, na época do Big Brother e tudo mais, e eu não sabia, pra mim ele tinha falado que… Pivô de separação, essa é a verdade. Entendi. Então, e não foi, entendeu? Porque você não sabia dessa hora. É, não. E tanto que depois ele se envolveu e tal, continuou se envolvendo. Mas pra pessoa mesmo, ele acabou negando, falando que não ficou comigo. Ah, e eu acho que essa pessoa descobriu no de férias com o ex que era verdade a história. Depois de tanto tempo ela soube. Não sei se soube, mas eu tô, assim, resumindo, né, a história. Você é filha única? Eu tenho um irmão 15 anos mais velho que eu, mas sou filha única por parte de pai. O meu irmão, ele é do primeiro casamento da minha mãe. Mas quem assumiu o meu irmão, enfim, quem lidou com o meu pai foi meu pai. Foi o Tassinho. Foi o Tassinho. Tassinho da nada. Tassinho. É gostei do Tassinho. O Tassinho poderia ligar. O Tassinho me deixou com o cabo na mão. Exatamente. Tô aqui, Tassinho, esperando a sua ligação. Literalmente com o cabo na mão. Literalmente com o cabo na mão. Muito bem. Quais são os seus objetivos agora? Qual é o seu sonho? O que você planeja pra esse final de 2024 e pra 2025? Bom, eu acho que eu sou uma garota que tenho muitos sonhos dentro de mim. Mas com certeza eu tô numa época da minha vida onde eu quero muito dar ênfase no campo profissional. Eu me considero uma boa comunicadora. Eu acredito que eu queira investir ainda mais nessa profissão. Porque eu adorava trabalhar na época que eu trabalhava no SBT. Mas, pra ser sincera, porque que eu tomei um outro lado da minha vida que é continuar trabalhando com o Instagram. Isso eu não quero, de fato, deixar nunca. Mas tava sendo muito melhor pra mim, rendamente falando, entendeu? Porque o… O Instagram? O Instagram, na época, ele tava me gerando muito mais do que o trabalho como repórter. Então, o que que eu tive que fazer na época? O trabalho como repórter tava tirando todo o meu tempo. Então, o que que eu tinha que fazer? Escolher uma das duas. Então, uma das duas foi o quê? O meu Instagram. Pra tu ser um William Bonner, uma Fátima Bernardes da vida, ou ter uma ascensão muito grande hoje em dia, é preciso de muito trabalho pela frente. Então… É. É verdade. Tem razão. O Bartô pergunta… Não, eu só tô preocupado numa coisa. Por que que você não entraria num reality esse ano? Você tem toda uma característica disso? E se te convidaram, você não iria? Então, mas é porque eu acho que não é só você aceitar um convite. Eu acho que você precisa ver se tá alinhado com o momento da tua vida. E como eu participei de dois muito próximos, eu acredito que seria um transtorno muito grande mentalmente, falando pra mim agora. Então, eu acho que pra esse final de ano, eu posso continuar colhendo frutos dos dois que eu participei. Pra quem sabe, ano que vem, dar uma pesquisada aí, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer. Se existe algum reality show ainda pra mim, será que existe? Eu fiquei curioso quando você falou do menino do Big Brother. Manuel. Manuel. Qual mais famoso você já namorou? Ah, Calada Vence. Calada continua, Calada continua vencendo e Calada continuará vencendo sempre. A gente vai pesquisar. Mas tem. Não, mas pode pesquisar. Mas é aquela coisa, quem fala não repete, quem não fala, né? Olha. Mas tem, a lista deve ser boa. Será? É modelo. Ela é ruim. Toda linda. Ela tem um coração. Mas é uma mulher ruim. É uma mulher tóxica. Mas é gente boa, né? Se já tá difícil, imagina depois de agora. Imagina agora. É nada, ela é muito boazinha, gente. Você é boazinha. É, eu sou boazinha até me fazerem... Não, é verdade. Que isso? Existe uma frase que é assim, conheça. Você acha muito boa de namorada? Já, mas assim, não do jeito que tu quer saber. Mas o meu maior vingamento é não dar abertura pra essa pessoa nunca mais fazer parte da minha vida e fingir que ela não existe mesmo. Eu acho que a pior coisa que tu pode... Zerar a pessoa. É zerar mesmo. É você passar do lado e fingir que essa pessoa é um nada. E eu faço isso com a grande maioria das pessoas que me machucam. Nossa! Gente, que mulher ruim. Você é uma raiz, hein? Filho do Espírito Santo. Que mulher ruim. Vamos orar. Jogou minhas coisas fora. Eu disse que em sua câmera não deitou mais, não. Tá louco, lixo. Eu acho que merecia uma oração. É, vamos? Ah, uma oração? Fazer uma oração. Isso. Você participa comigo. Isso. Paga a luz. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que ilumine a cabeça dessa mulher. Aleluia. Por quê? Porque é uma mulher que tá sendo muito ruim com os homens que está se relacionando. Dura, meu pai. Dura. Ela procura uma pessoa no começo, é maravilhosa, mas depois, aos poucos, ela vai mostrando uma toxicidade. Cascadura, meu pai. Oh, cordeiro de Israel. Ele que tá falando, pelo amor de Deus. Eu peço que ilumine a cabeça da Gabi. Arranca. Pra poder tirar todo esse ódio em relação à classe masculina, esse desprezo que ela passa do lado de um irmão ou de uma irmã. Agora é a hora pra aparecer um que preste também. E finge que não conhece. Meu Deus, são irmãos de carne e osso igual ela, meu Deus. Meu pai, minha glória. Tira esse ódio, como dizia um grande ator numa grande série. Queima, meu pai, queima. Quem? A frase é, disse eu madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Então, Deus, eu vou contar até três e você vai, com a sua força, meu Jesus, limpar a cabeça dessa mulher. Trega homem, meu pai. E trazer uma serenidade. Um varão pra ela. Nos próximos relacionamentos, amém? Um varão de qualidade, né? Eu vou contar até três. Um, dois, três, que seja assim, graças a Deus. Pode beber água. Bebeu, bebeu, bebeu. Recebo. Pronto. Vamos ver se agora... Olha, já pensou se muda realmente? Já pensou? Eu tenho que voltar aqui com ele. Vai mudar porque eu tenho poderes. Vamos. Você vai voltar com o senhor Osvaldo? Não. Olha pra sua direita que você vai encontrar o varão ainda hoje. Que isso, Bart? Tô falando. O varão hoje? Hoje? No trânsito? Você vai ver. Vai passar um carro que tiver parado? Vai passar um cara de Porsche? Vai olhar? Escuta bem o que eu tô dizendo. Saia deste meio artístico e olhe pro lado. Mas eu quase não me interesso pelo meio artístico. Você prefere o Loprofile? Adoro. É, eu criei o pai dela. Adoro. É um passinho. Aquele que tem o Instagram fechado. É esse. Chega o coração a errar as batidas assim. Meu Deus do céu. Ai, que lindo. É difícil. Olha que mulher de ser fechado. Você criou? Mas você tem tipo? Não. Eu gosto de homem. Loura, morena, não tem nada? Não. Não. Não, porque se for olhar todos os meus ex-namorados… Um é diferente do outro. É, um é loiro, outro é moreno, outro é mais baixo, outro é mais alto. Gordinho. Ah, não. Mas eu… Ela gosta de malhadinha. Ela gosta do… Tem que ter um tanque. É do sarado. Ai, tutu. Gordinho não dá. Já sou viado, então. Já não estava na lista há muito tempo. Já saí da lista. Ambos não estamos na lista. Tá tudo bem. Não é amiga ali. Tá tudo bem. Olha, sendo trabalhador e tendo os dentes da frente, a gente não dá… Tem que ser limpeio, bonitinho. Entendeu? O trabalhador, o dente da frente, tomar banho, a gente cheirou. Que bonitinho. Ela fala, sendo trabalhador, tendo os dentes da frente e nós usamos se jogar na água e fazer tibum. Cada um usa uma… Cada um usa uma frase. Fez sombra. Meu Deus do céu. Babado. É babado. Muito bem. Temos 42 segundos. Eu vou pedir pra você que está acompanhando a gente aqui no Chupim, no canal Chupim do YouTube. Se inscreva aqui em cima, gente. No nosso canal. Esse canal começou do zero. Eita! Você não tem ideia de quanto é importante quando você se inscreve lá. no canal, inscrever-se no canal, ajude a gente a tornar essa comunidade cada vez maior. Custa nada, gente. Né, né, Gabi? É óbvio. É só apertar ali o botãozinho de seguir e de curtir. Se fosse o teu programa, você não estaria pedindo pros outros fazerem isso? Faz agora. Que aí vai que você já prospera mais amanhã. Gostei da Gabi. Tá vendo? Gostei desse programa. Vamos voltar aqui. Voltamos da Metropolitana, além do canal Chupim do YouTube. Hoje, Gabriela Rossi, modelo jornalista, influenciadora digital. Meu, já foi Miss Rondônia em 2015, deu aquele tchau, né? Aquele tchau leve. Quando perguntaram o que que ela... Qual foi a pergunta que fizeram de Miss pra você? Você lembra? Puxa vida, eu não lembro. Faz muito tempo mesmo. E você respondeu certinho? Respondi. Foi uma pergunta complexa, eu lembro, mas foi relacionada ao meu estado. Só não lembro ao certo o que foi. É, eu gosto quando pergunto e a modelo responde uma coisa que não tem nada a ver. Eu amo isso. Eu amo isso. Instagram, olha só. Olha ela. Rossi, underline, Gabriela. Segue essa gata, conheça. Quem aí tá do seu lado ali? A Anaí. A Anaí participou da grande conquista. A Anaí. Gabriela Rossi no Instagram. Rossi, underline, Gabriela. É o contrário. É o contrário. Segue a Gabi, né? E lá você vai ter aí o contato dela pra fazer publi, né? É isso. Eu posto dica todos os dias, mostro o meu lifestyle. Também incentivo uma rotina mais fitness, a cuidar do seu corpo sem ser radical. Segue lá. Tá cheio de dica. Direto. É? De sexta a domingo, pode ter certeza que eu tô me entupindo de comer chocolate, porque durante a semana eu também amo. Eu sou um psicopata do chocolate. Ah, pra mim fazer dieta não é simplesmente sair cortando tudo. Eu gosto de cuidar do meu corpo com sabedoria. Muito bem, gente. Vamos atender o último ouvinte pra ver se vai acumular ou não o nosso... Quem tá falando de hoje com essa voz aqui, ó. Era um anão. DDD 11 9 11 11 9850. A gente vai atender o último ouvinte se não acertar amanhã 500 reais. Combinado? Combinado. Alô, Metropolitana. Ai, eu tirei o cabinho. Peraí. Por causa do... Olha, Tássio. Olha, Tássio, o que você fez. Olha. Vamos aqui. Coloquei o cabinho. Alô? Alô? Quem fala? É a Jess Lee. É a Jess Lee. Todo mundo faz a Jess Lee. Muito feliz. Ô, Jess Lee, que saudade de você. Você vai de onde? Guarulhos. Guarulhos. Jess Lee. Valendo. 400 reais, Jess Lee. Quem tá falando? É a Nanny People. É a Nanny People? Não. Acumulado! Amanhã, 500 reais. Quero agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim e Eugênio de Lima. Gente, mas até eu tô tentando pensar. Quem que é? 1033, no Jardim Paulista, Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017. Gabi, quero te agradecer demais aqui a sua presença hoje. Pedir desculpa. Na verdade, não foi nem culpa nossa. Foi culpa do trânsito de São Paulo. Era pra vocês estarem aqui com a gente na quinta, não é? Não, gente. Foi a honra toda minha. Já acompanho vocês há um tempão. Salve engano, vocês estão aí desde 1996. Ah, é um tempão aí. Não sei a foto acerta. Mas não, mas é um tempão, mas pra dizer que, assim, poxa, é um prazer enorme estar aqui. A gente acompanha vocês todos os dias, fazem parte da nossa vida, então fazer um pouquinho da de vocês também é super legal. Obrigado pelo convite. Que tosse. Um beijo para o Tássio e a gente volta. O Tássio, um beijo. Voltamos amanhã, 6 horas da tarde, com mais uma edição do Chupim. Obrigado pelo carinho. Beijo, gente. Beijo, tchau. 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 Tchau.